E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje vamos fazer um unboxing da edição em Blu-ray do filme Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, nem para o vídeo. Dá uma subidinha na tela, clique no botãozinho aqui à sua direita, inscrever-se e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo e siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Esse é o nono filme do diretor Quentin Tarantino e é ambientado na Hollywood de 1969, onde o mundo do entretenimento está em pleno vapor e a indústria se renovando. Um astro da TV, Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio e seu dublê Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt, firmou uma parceria para que juntos consigam fama e sucesso em Los Angeles. Rick Dalton era um astro muito popular numa série de TV americana, mas suas escolhas ocasionaram um declínio em sua carreira, até o ponto do mesmo ficar em dúvida se deve ou não desistir do showbiz, mas ele conta com a ajuda do seu melhor amigo, Cliff Booth, que foi seu dublê em todos os filmes para TV e cinema da sua carreira, que está acabada. Enquanto Booth amarga sua existência, Dalton ainda vive uma vida com um certo luxo em Hollywood, meio pelo fato de ele ficar sempre acompanhado de personalidades ricas e famosas da indústria cinematográfica. Inclusive, seus vizinhos são ninguém mais, ninguém menos do que Roman Polanski, interpretado por Rafael Zayerusha, e Sharon Tate, interpretada pela Margot Robbie, além de muitas outras celebridades de Hollywood, como Bruce Lee, Steve McQueen e também a família Manson, com quem eles acabam se envolvendo. O filme fatorou mais de 374 milhões de dólares, e além de vários prêmios honrosos da indústria, recebeu 10 indicações ao Oscar 2020, levando para casa duas estatuetas, uma para melhor design de produção, que cá entre nós, pessoal, foi muito justo, pois a recriação da Hollywood dos anos 60 e 70 impressionou muito, e também o Oscar de melhor ator coadjuvante para Brad Pitt. Não posso dar spoiler sobre o filme, mas quem curte os bastidores de Hollywood e o cinema comercial em si, vai ficar maravilhado com as inúmeras referências que o diretor Quentin Tarantino colocou no filme e na trilha sonora. E falando em Tarantino, sim, tem muito sangue, sim, senhor. Era uma vez em Hollywood, pode até um certo ponto ser cansativo para um determinado público, pois as cenas apresentam muitos diálogos referenciando a indústria. Mas, por outro lado, quem curte cinema vai se deleitar ao ver as aparições na tela de celebridades do mundo da sétima arte, bem como os tortuosos bastidores das filmagens. Como falei, a direção de arte é bem marcante, bem como as atuações e a direção andam de mãos dadas no filme, e existem sequências emblemáticas. Em minha coleção, adquiri o Blu-ray, que além do filme, tem vários extras. O interessante é que a capa utilizada é aquela ilustrada, que lembra muito os cartazes de cinema da época retratada no filme, bem como as cenas de ação e os elementos que remetem à história. Justamente como era utilizado no material publicitário da época, onde o filme era vendido pelo cartaz, tinha que chamar muita atenção das pessoas que passavam em frente aos cinemas. Na parte de trás, sinopse as informações técnicas dessa edição, que inclui sete cenas adicionais e materiais bônus apenas para essa edição em Blu-ray. O disco lembra as tradicionais latas da época dos filmes em película, com as marcações manuais do conteúdo. Muito criativo e tem tudo a ver com o clima retratado. O menu é animado e está em português do Brasil. As opções de áudio são em inglês e alemão em DTS 5.1MA e italiano e português em Dolby Digital 5.1. As legendas estão disponíveis em inglês, alemão, italiano, português e até em turco. Na seleção de cenas, você escolhe entre as cenas do filme em si ou as cenas musicais do filme, de acordo com a música apresentada. E ainda qualquer uma dessas pode ser favoritada, ou seja, caso você coloque o Blu-ray de novo no aparelho, pode ir direto à sua cena previamente programada. Muito legal essa opção. E os bônus são ótimos. Mostram os bastidores da produção do filme em detalhes, com entrevistas, cenas cortadas, o conceito e visual de Hollywood, etc. Ou seja, é um prato cheio para quem ama cinema e tarantino, lógico. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Já possuem ele na sua coleção? E falando em coleção, nosso inscrito Nowhere Man on the Hill mandou um vídeo da coleção dele. E se você quiser, mande o vídeo da sua também. Então faça que nem ele. Clique aqui no botãozinho à sua direita em inscrever-se e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga onde nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui na direita, que tem muito vídeo legal aqui no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!